Fala galera, tudo bom? Hoje mais um vídeo de pintura digital. Eu vou tentar falar para vocês aqui um pouco sobre luz e sombra, como criar uma luminosidade num cenário e que a luz fique de uma forma elegante e chamativa para quem olha. Aqui no desenho eu já comecei fazendo um céu, eu coloquei uma cor chapada em todo o desenho, que não seja o branco da folha, coloquei um azul verde água de fundo, joguei em todo o desenho e comecei pelo céu. Por que o céu? Só porque é uma coisa que eu gosto bastante de fazer quando eu estou fazendo pintura digital, eu gosto bastante de desenhar céus, céu à noite principalmente. Eu joguei lá umas nuvens, vocês viram que eu dei uma apagada em umas que sobraram, fiz a lua, joguei as estrelas e agora vou tirar essa camada do céu que eu já fiz e começar a colocar as cores básicas nos personagens. Básica, cor base na verdade, né? Lembrando que eu costumo separar em por camada, cada cor que você for colocar e as camadas ficam... a primeira que você fez vai ficar por cima da segunda que você vai fazer. As próximas camadas que você faz sempre vão ficando embaixo. Por quê? Porque quando você pinta direitinho dentro da linha, por exemplo, a pele, eu pintei bonitinho dentro do desenho, não saí fora da margem. Depois, quando eu for colocar a cor do cabelo, eu posso passar o brush da tinta da cor do cabelo por cima de onde eu pintei a pele que não vai pegar a pele, vai ficar sem problemas, não vai acontecer acidente nenhum. Então, isso que torna importante você sempre pintar dentro do espaço bonitinho, não fazer aquela pintura mais jogada, abstrata, falando, ah, corrijo depois. Porque na verdade, depois você só vai ter mais trabalho. Quando você for mudar a camada e coisas do gênero. Aqui, joguei aqui a cor base da calça, da blusa, que era preta, né? E não sei se vocês já notaram, eu faço em volta da figura, né? Como vocês estão vendo no tênis agora. Eu pinto em volta e depois eu jogo a cor dentro daquela margem da tinta que eu estou usando o Procreate, né? No iPad aqui. E quando você faz essa margem e depois joga a tinta em cima, arrasta a tinta para cima, ele pinta tudo de uma vez. Não existe a ferramenta de balde de tinta no iPad. Você tem que usar essa... Não é um atalho, né? Mas a função acontece dessa forma. Agora que eu coloquei a cor base nas personagens, eu joguei uma outra cor diferente no fundo, né? Selecionando apenas a cidade, o cenário que eu fiz, para cobrir aquela parte extra que eu fiz do céu à noite. Joguei o logotipo que eu criei para esse meu mangá. Aí, né? Deixar a marca registrada, digamos assim. Além do que é a ilustração. Continuei pintando agora mais a base de um outro personagem, do robô. Vamos lá, então. Ainda vai demorar um pouco para chegar na parte de luz e sombra. Apesar que eu comecei a fazer os olhos aqui, já vamos acelerar o processo dos olhos, né? Fazer o olho com reflexo é bem basiquinho. Acho que não tem segredo para ninguém. Infelizmente, para a gente trabalhar com a luz e sombra, né? Para a gente fazer os testes, experimentar, antes a gente precisa pôr cor base nos objetos, em todo o desenho. E aí você pode dizer, Poxa, mas num desenho noturno, as cores de tudo ficam num tom escuro, né? Você pode jogar até um tom azul em cima de tudo. Para que eu vou colocar a cor direitinho de cada elemento se depois muda, né? Não fica aquela cor original. Bom, se fosse um desenho tradicional, com certeza você teria que já estar fazendo no tom da cena, né? As cores. Seriam... Iria trabalhar com o escuro, né? Delas. No caso, por exemplo, um azulado. Teria... Tudo teria que ter um tom azul, né? Você poderia mesclar as cores no tradicional, dependendo da ferramenta que você usasse. Se for lápis de cor, já pega o lápis azul mesmo e já vai fazendo em tudo em tons azuis. Mas no digital, a gente tem a vantagem das camadas, né? E dos efeitos de camada. Então, eu coloco tudo da cor que eu quero, né? E da cor natural daqueles objetos, para depois vir com uma camada por cima e jogar um efeito, uma cor, tá certo? No caso, vai ser um tom realmente azulado escuro que eu vou colocar por cima. Minha ideia é essa. E aí, ver o que acontece. E ir numa camada acima e ir trabalhando as sombras e as luzes. Ok? Agora, eu estou no táxi aqui, que eu desenhei mais perto dos personagens, colocando a cor base. Vamos já trabalhar um pouquinho nos reflexos do vidro. Isso aqui não vai ter muito segredo. A gente pega uma opacidade menor no pincel e vai traçando o escuro. Pensei em vidro fumê, ok? Isso aí não é um vidro transparente, clarinho, não. Estou desenhando como se fosse um vidro fumê. Aquele personagem que eu fiz dentro do táxi olhando para os personagens pulando, ele vai sumir no momento. Por enquanto, ele vai dar uma desaparecida. Vamos lá. Botando os outros detalhes do carro. Falta do vidro preto. E esse desenho tomou tempo, hein, gente? Uma semana fazendo ele. Direto. Contando desde o rascunho num caderno até a linha final que eu fiz com o Nankin, tradicional mesmo. E eu tirei uma foto dele, editei a foto depois no Photoshop e aí depois eu joguei no próprio jeito para colorir. Então eu estou colorindo em cima da linha da foto. Eu não refiz a Lineart nesse caso, ok? A camada da linha é a primeira que está, sobretudo, e está em multiplicação. Por isso que ela aceita todas essas cores. Agora eu estou pondo ainda as cores básicas do fundo, né, do cenário. Estou indo para as placas aqui, os outdoors. Na verdade são placas que eu vou colocar neon. Não sei se elas recebem outro nome além de outdoor. Mas está aí. Estou pondo as cores básicas. Desligando, testando aí. Joguei um tom azul por cima. Um tom escuro. Escureci bem. Não dá, nem dá para ver mais o que estava lá no fundo. Jogando algumas luzes já. Brincando de fazer luz. Existe um brush no Procreate que é... Já vem com o Procreate, chamado Luminescence, eu acho, em português. Que é um pincel de luz. Ele já faz essas luzes para nós. Ele já faz um efeito neon bem bacana. Eu gosto bastante dele. Joguei, então, as luzes das janelas do prédio. Que já está iluminando bem. Depois de escurecer tudo com uma camada por cima. E estou montando o farol do carro agora. De novo, coloquei um vermelho base. E depois peguei esse brush de luz. Pincel de luz. E consegui dar esse detalhe a mais do farol do carro. Que eu, pessoalmente, achei que ficou bem legal. Gostei. E joguei também aquelas luzes nos postes. Estou trabalhando agora um pouco. Fiz uns detalhezinhos de placa ali no fundo com neon. A placa aqui da frente também. Coloquei umas luzes em volta com neon. Estou trabalhando. Fiz umas linhas para definir melhor o cenário lá atrás. Uma linha em cima, delineando o telhado. A parte superior dos prédios. E no poste tinha um semáforo atrás da personagem coelha que está pulando. Tinha um semáforo ali. E eu joguei uma luz em cima. Coloquei umas luzes amarelas ali no prédio atrás para testar. Vou deixar assim por enquanto. Fiz mais umas placas de neon no fundo. E botando mais luz nas janelas agora do prédio mais da frente. Da cena toda. Vocês podem ver então que eu uso o pincel de luz. Num cenário bem escuro. Se estiver claro, obviamente não vai aparecer a cor desse jeito. E com outro pincel aerógrafo. Por exemplo, nesses postes de luz amarela que estão mais aqui na frente. Eu vou numa camada abaixo e faço essa bolinha amarela atrás bem de leve. Com opacidade bem diminuída. Para dar esse tom de luz. E aí eu escolho um outro brush qualquer. Com amarelo de uma forma bem leve. E dou uma retocada na parede do prédio. Para ficar aquele tom da luz projetando nele. Agora eu joguei um outro brush marrom em cima. E vou mudar o efeito da camada dele para dar uma textura no prédio. Textura de parede. Ficar mais realista um pouquinho. O desenho obviamente sai bastante do que a gente chama de realismo. Mas para um desenho de mangá, quadrinho, está caminhando bem as cores. Fazendo umas alterações aqui. Tentei mudar um pouco a luz da janela. Achei que estava muito forte daquele jeito que estava anterior. Vou jogar um escuro agora embaixo aqui das portas do comércio. E fazendo já um reflexo no vidro das portas. Mal dá para notar. Mas é importante sempre fazer esses detalhezinhos. Por menores que sejam. No conjunto da obra faz uma boa diferença. Agora eu fiz uma seleção quadrada. E com o pincel aerógrafo. Eu joguei dentro da seleção quadrada. Essa luz da janela mais à frente. Vocês estão vendo. E depois eu distorci. Essa seleção, esse quadrado que eu fiz encaixando na janela. Como se ela estivesse projetando uma luz para frente. De uma forma bem fraca. Como vocês podem ver. Continuei fazendo a coloração das placas no fundo. Estou delineando um pouco mais agora os prédios ali no fundo. Coloquei luz no semáforo atrás. Joguei umas corzinhas nos carros que estavam na subida lá no fundo. Para conseguir enxergar eles. E estou trabalhando um pouco no fundo. Estou delineando agora a parte mais em cima de todos os telhados da casa. Estou colocando um reflexo como se fosse a luz da lua. Que eu desenhei batendo para a gente conseguir enxergar melhor. Lá atrás. Tinha ficado muito escuro. Voltando para um outdoor neon ali. Estou testando várias coisas. Estou testando, conferindo. Estou testando, tá, beleza. Às vezes, se você faz um arquivo muito grande no Procreate, ele limita o número de camadas que você pode fazer. Então, às vezes, eu confiro as camadas que não têm efeito nenhum e eu tenho que juntar elas para conseguir fazer uma nova camada. Bom, estou fazendo mais neons das placas. Vocês viram o que eu fiz atrás? Uma aqui embaixo, perto da coxa da menina pulando com o revólver. E o neon vermelho agora atrás lá. Se fosse um dragão. Gente, esse cenário é baseado numa rua que realmente existe na cidade de São Francisco. Eu modifiquei um pouquinho só as coisas da cena, óbvio, né? Deixar o trabalho mais minha cara, né? Mais a cara do ambiente da história. Mas eu vi uma foto na hora de desenhar. Eu não copiei por cima. Eu só olhei e desenhei. Outra coisa. Eu não uso régua para desenhar nada de cenário. Eu só uso a régua para criar os quadros das páginas em história em quadrinho. Então, às vezes, você fala, nossa, a janela está meio torta. É ok, eu sei. Eu gosto de fazer a mão livre porque eu gosto de treinar mais. Eu acho que faz um controle bem melhor. Eu joguei agora. Fiz os últimos neons. E joguei uma luz em cima das árvores que estão aí no cenário. Fazendo elas aparecerem. Porque ela estava praticamente preta e não dava para ver a diferença dela para o céu. Jogando uma luz em cima ali das folhas. Apareceu melhor agora. E agora, ainda, acabando as coisas das placas do cenário da cidade. É muito detalhezinho, pequeno. Que torna o ambiente mais real. E faz de... E eu estou seguindo, sim, detalhes de algumas coisas que estão na imagem original da cidade. Os detalhes do comércio. Muita coisa existe realmente lá. Eu quero dar a ideia. Quem vê o desenho e conhece a cidade, eu quero que reconheça. Por isso que eu tive que fazer tanto detalhe. Acho que o cenário já está ok nesse ponto, por enquanto. Vou jogar uma luz agora, luz e sombra nas personagens. E está me incomodando muito as cores só base nelas, por enquanto. Isso me atrapalha também a conferir um pouco as coisas da cena. Então eu tenho que começar a trabalhar um pouco nelas agora. Joguei a sombra na pele. Depois de jogar a sombra na pele, eu costumo jogar um tom avermelhado em cima com aerógrafo bem de leve numa camada acima. Deixando a pele com uma cor mais natural, eu acho. Para o meu entendimento, para o meu gosto, fica mais natural. E depois eu uso o luz. Com um pincel bem de leve também, faço a marcação branca na pele, onde reflete luz e tudo mais. Bom. O negócio aqui... É, joguei o vermelho. É demorado, gente. É demorado. Foram cinco dias de pintura digital. Eu, no mínimo, pintei pelo menos três horas por dia. No mínimo. Eu diria que essa pintura tal me demorou... Ah, no mínimo, vinte horas. No mínimo. Com certeza foi mais. Eu não cronometrei dessa vez. Bom, a pele já está ok. Parti para a sombra aqui da calça. Sombra azul. Já topou no reflexo. Até o pincel branco mesmo com a opacidade bem diminuída. Já para dar a ideia certa. E sim, todos os personagens que estão na frente, inclusive as roupas, vão receber, depois de estar totalmente prontos, mais um efeito de camada escura por cima e depois outro efeito para a luz. A luz que a gente chama de secundária. Que é a luz do cenário. É a luz que bate nas pessoas, mas que não é a luz principal. Às vezes vocês veem os desenhos de outros autores pela internet em que o personagem está recebendo uma possível luz meio azul por trás ou de outra cor e na frente é aquela luz mais natural. Essa segunda, com a outra cor que vocês veem, é a que a gente chama de luz secundária. E ela é importantíssima para dar volume e fazer melhor a composição do desenho. Eu já fiz a sombra da outra calça, dou a blusinha vinho da personagem. Vamos ver. Agora eu estou fazendo a sombra do cabelo aqui da... Ah, vou falar os nomes. Da Rachel. A Cassie, a coelha. A Rachel, a gata. E demora, viu gente? Parece simples fazer uma sombra assim no cabelo e tal, mas é simples. Mas demora. Demora bastante. Ficar acompanhando. Aí quando você erra também, se apaga, volta. Nesses vídeos que são com time-lapse, né? Eu até diminui a velocidade desse. Porque o Procreate joga muito rápido ao meu gosto. Mal dá para enxergar algumas coisas, às vezes. Passa bem rápido quando eu tenho que apagar um erro, refazer alguma coisa. Mas vocês ficarem atentos... Refiz bastante coisa. Aquelas luzes atrás do prédio que estavam amarelas eu retirei, não gostei delas. Tinha uma luz azul embaixo da luz amarela aqui no prédio da frente. A janela de cima estava com luz amarela, debaixo com luz azul. Achei que não ficou legal essa combinação. Joguei amarela embaixo também. E quem notou, notou. Quem não notou, estou avisando agora. Que aconteceram essas correções. Vamos ver. Aqui, vocês viram também a cor base do tênis. Aqui da Cassie. Fazer aquela... A sola do tênis para mim é sempre um problema. Eu detesto fazer sola de tênis. Ali eu tive que fazer uns furinhos todos, demorou pra caramba. Mas enfim, o resultado eu acho que... De novo, quanto mais detalhes e mais perto do real você chega, mais legal fica. Então a gente se esforça, né? Fazendo agora a sombra aqui do casaco que está amarrado na cintura da Cassie, o laranja. Já pus sombra. Vou agora pôr mais uns detalhes do tênis. Mexer mais aqui nessa sola, pôr mais cor. Fazer uma coisa mais diferente. Pondo sombra agora... Detalhes menores nos acessórios dos personagens, né? As pulseiras da Rachel, coloridas. Agora na pistola. Fazendo a luz e sombra. Ela já faz uns reflexos aí, onde vai ter invariavelmente de branco. Aquela história de sempre, né? Bota um pincel com opacidade baixa, branco e taca ali o reflexo. Bem devagarzinho. Agora a sombra aqui no robô. Aham. De novo, vocês veem que eu faço a seleção de onde eu quero a sombra, arrasto a cor e ele já pinta tudo automaticamente. Sem muito segredo. A outra pulseira de bolinhas da Rachel. Agora, olha só. Joguei uma camada em cima com um pincel, um brush meio esverdeado, meio azulado. Joguei em cima da coloração inteira dos personagens para dar esse efeito. De dar uma luz daquele lado e mais para cá está mais sombra e recebendo a tonalidade da noite. E agora eu estou testando como que eu vou fazer a luz secundária daqueles neons chegando nos personagens. Então eu fiz um teste aqui com a Rachel. Estou agora testando os efeitos de camada para ver qual que se aplica melhor. Não gostei muito de ter ido até o branco. Vou deixar só o rosa porque o efeito de camada já caminha bem. Achei o efeito. Só pego o rosa agora com o airbrush e vou caminhando com ele. Luz projetada em cima dos personagens. A luz rosa no caso. A minha visão vem daqueles dois outdoors. O Rory de 20 dólares e daquela coelhinha dançarina. Ali para mim já soma a luz suficiente para jogar essa luz secundária nos personagens. E agora eu fiz uma luz verde vinda de baixo. Sem mostrar muito a fonte dessa luz, mas tem uns neons lá atrás meio verde. Tudo bem que a luz não seria tão forte a ponto de jogar assim nos personagens. Mas eu achei que ficou legal, então mantive. Eu joguei do outro lado delas a luz secundária verde. Para dar um destaquezinho legal. Estou arrumando aqui umas coisas na Rachel. Dessa luz secundária. Vou para o cabelo da Cassie. Ok, ok. É. Fazer essa luz ainda. Existem vários jeitos de você fazer ela. Você poderia simplesmente pôr a primeira cor base da luz que você quer, verde, por exemplo. E depois você com o mesmo brush pega um branco e vai chegando mais perto do limiar do desenho. De onde acaba aquele desenho e você vai passando branco. E aí você vai criando o efeito de luz. É, do mesmo jeito que você pensar que vai desenhar um sabre de luz de Star Wars. O efeito de desenho é o mesmo. Agora eu estou dando umas detalhadas aqui dentro da roupa que faltava. As calças, as costuras da calça. Coloquei uma luz também saindo do Candy, que é o fantasma. E chegando aí eu acho que os personagens vão estar ok. Vai estar tudo pronto. Vai faltar só agora mais os detalhes do cenário. Testando aqui, como fica a ligação. Vou pôr uma textura na rua. Ok. Depois eu vou precisar pôr uma textura na calçada. Jogar uma luz a mais aqui no táxi. Vamos fazer aparecer esse personagem que estava no vidro e que sumiu. Joguei uma luz acima. Jogando uma luz na van ali também no fundo. Uma luz não, uma sombra, né? Coloquei uma sombra a mais no fundo. Pintei o cara que estava dirigindo. Rapidamente. Mais uns efeitos aqui. Testando. Escurecendo um pouco mais lá em cima do prédio. A gente vai arrumando, né? Depois de pronto. Já sabemos onde a luz está projetando. Onde a sombra bate. Aí a gente vai arrumando. Dei uma arrumadinha nessa luz secundária. Eu joguei onde estavam os postes de luz amarela. Joguei um pouquinho do amarelo em cima da personagem também. Da Rachel, no caso. E por aí vai, galera. Textura na calçada. Espero que se acompanhando e me ouvindo, vocês tenham entendido um pouco sobre como fazer esse negócio de projetar a luz. É realmente uma questão de treino. Não é simples, mas treinando dá para pegar fácil. E sempre pensando em volume. Não adianta você tentar jogar essa luz em cima de uma coisa, por exemplo, um palito, que não vai funcionar. Tem que ter um volume bonitinho. O desenho tem que estar bem estruturado já. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do desenho, do vídeo. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Obrigado! Tchau!